A apreensão foi no domingo pela manhã, na localidade de Linha São Cristóvão, em Bom Sucesso do Sul. Os policiais apreenderam uma pequena quantidade de maconha e esta espingarda calibre 36 marca CBC, sem registro e com cinco cartuchos, um deles deflagrado. Um rapaz o qual trazia consigo no bolso do calção uma certa quantidade de maconha. Na sequência foi conversado com o mesmo e ele afirmou que teria mais maconha e uma arma de fogo em sua residência. Solicitamos para a mãe, tendo em vista que seria menor esse rapaz, solicitamos a presença da mãe do mesmo, a qual acompanhou as buscas, onde foram encontradas um total de 95 gramas de maconha, uma arma de fogo do tipo espingarda e cinco munições. O adolescente apreendido e o material foram encaminhados para a Polícia Judiciária em Pato Branco. O adolescente apreendido e o material foram encaminhados para a Polícia Judiciária em Pato Branco.